O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, Vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. A experiência do salmista é dupla. A experiência da miséria, da fraqueza e do pecado, da realidade humana, da pequenez que nos cerca, E muitas vezes, da ingratidão e até mesmo do desprezo às coisas de Deus. Por outro lado, a experiência da misericórdia de Deus. Manifestada não nos tratando como seria de tratar-nos, Se fosse aplicar o olho por olho, o dente por dente. Deus age com misericórdia e na Sagrada Escritura, Muitas vezes, esta misericórdia é apresentada como paciência. Deus que pacientemente vai esperando, aguardando a nossa conversa. Deus que vai nos dando tempo para que realizemos o nosso processo de mudança de vida, Afim de que quando chegarmos diante dele, Já tenhamos feito o nosso caminho de arrependimento e de mudança. Primeira leitura, o profeta Daniel fala dessa realidade, o primeiro ponto. Dessa realidade humana, onde, diante de Deus, o que resta ao ser humano é ter vergonha no rosto. Trazendo para o nosso bom português, vergonha na cara. Às vezes, é preciso que nós nos perguntemos se nós temos, de fato, vergonha na cara. Ou seja, que nós somos capazes de perceber, que somos indignos de mostrar o nosso rosto a Deus. Porque o nosso rosto nos condena. Que esta palavra com a qual iniciamos esta semana, E é o segundo ponto, nos convida à misericórdia. Tenhamos consciência de que precisamos ir melhorando. Tenhamos consciência que faz parte desta melhora olharmos para Deus. Como Deus é misericordioso, o Pai é misericordioso, Também sermos misericordiosos. Com a mesma medida com que medirdes, também sereis medidos. A mim, sempre vejo assim, tantas vezes, a fraqueza manifesta. E, por outro lado, onde a fraqueza está manifesta, Tantas vezes, dureza, dureza, severidade, falta de misericórdia. Não seria justamente a experiência da miséria pessoal, Razão suficiente para ter miséria com a miséria do outro? Se, às vezes, as inúmeras tentativas feitas de nossa parte, De sermos santos e os fracassos, Não deveria ser suficiente para olharmos com misericórdia Os outros que também fracassam? O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Elevemos nossas súplicas, rezando Deus de misericórdia, Atendendo-nos.